Salve rapaziada, bem vindo ai para mais um vídeo aqui no canal Família FCE Hoje estamos aqui para gravar um carro vlog Estamos em uma estrada aqui que é do cunhado meu O Euler está no pinote A gente está indo de volta para casa Estamos de meia noite, mas estamos aproveitando para gravar Vamos vendo ai o circuito e a gente vai conversando um pouco sobre as coisas E olha gente, estamos indo ai Eles estão lá atrás Aqui tem umas visãozinha da hora Fale ai Acho que não vai dar para ver Mas é um alto aqui, topzão Você está doido Fala um pouquinho quem está achando da nave, dirigindo a nave Rapaziada, eu nunca dirigi um carro, que o acelerador é tão mole E o freio é tão mole desse jeito Você está louco É muito mais mole que o Fox, pelo amor de Deus E a direção A direção A direção eu achei que andando é a mesma coisa do Fox E o câmbio O câmbio também é a mesma coisa Tudo certinho Só o freio e o acelerador que é mais mole Rapaziada Rapaziada estamos aqui, tá ligado Gravando Vai ser um vídeo curto para vocês ai, tá ligado Mas vamos ai gravar aquele carro vlog para vocês Que eu sei que vocês gostam demais, beleza rapaziada Então se embora moleque Só falando umas ideias Conversando um pouco, vendo a paisagem As montanhas no meio do mato Deixa eu ver se pega a lua Olha a lua lá, a luana Você sabe se essa aqui é 1.6 ou 1.8? Eu acho que deve ser 1.6 É 1.6 aí rapaziada Não sabemos se é 1.6 ou 1.8 Depois a gente vai perguntar para o dono, beleza? Mas eu acho que deve ser 1.6 Pela força que eu estou sentindo no pé aqui É 1.6 É uma bagulha muito top rapaziada Curti demais É tipo meio que um test drive, tá ligado Do carro também Porque eu nunca pilotei uma estradinha, tá ligado Dessas novas Já pilotei dessas antigas Mas só sei que é top demais Mas o bagulha é massa Já estamos passando na beira do mundo Desse dão aqui O céu está top lá Mas eu acho que não vai dar para vocês virem Por causa do carro que está indo a mesma Mas lá está todo roxo assim As nuvenzinhas É isso aí Oi Beleza Olha lá o céu lá Agora deu para ver o céu um pouquinho Mas está bonito gente, olhando daqui Parece que você está olhando uma camada por cima assim, sabe? Olha o carrinho andando os folios O dono lá atrás gelando o coração Falei O dono está lá atrás cumprindo um desafio que a gente lançou para eles Vai sair no canal aí também, rapaziada? E a gente já está aproveitando e gravando o carro vlog Vocês estão ligados que nós é máquina para gravar, tio Aproveita cada chance que nós tem aqui Dirigindo assim com a mão no câmbio e uma no volante De se sentir no toretto Vocês estão ligados que nós é foda, tio Nós é nós Está passando perto de uma casinha aqui Cuidado para não derrubar o celular para fora Porque senão o carro já passa em cima e já vira caco Está vindo um caminhão de frente, galera Vamos ver se o motorista aqui é bom Olha Está tendo que estacionar para causar um caminhão Jesus Deve ter espaço ainda Acho que o cara vai tentar parar lá Gente, é um caminhãozão, você é louco Olha, a estrada aqui é estreitinha, a estrada de roça é assim O que? Não, espera O cara está passando O cara está passando Sorte que aqui ninguém tem medo O cara só vai pilotando e vai indo Ele gelou um pouquinho, sabe? Cadê o piloto? Está aí já? Por favor Mesmo assim Passou aqui Agora vamos A estrada é estreitinha das partes E se vir em dois carros ou já não passa É isso aí, rapaziada Tem que ser piloto, moleque Mas eu não sou Tem que ficar com calma Não se apressar Estacionar para o outro passar Jogar o carro dentro da valeta É isso aí, rapaziada O Willard dando uma ré de piloto profissa O Willard dando uma ré de piloto profissa Ah, aqui não dá para enxergar Ó, ré só pelo retrô Olha só, Jesus Vocês estão me vendo lá Vocês estão me vendo lá Lá traizinho no retrô Agora vai vir para frente de novo Vamos ver Então estamos chegando Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já saiba Deixa o seu like Deixa o seu comentário Se não for inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou